Olá pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o momento que vive em alguma cidade do centro-sul da Bahia galera, um temporal né, está atingindo essas cidades, várias cidades do centro-sul aí da Bahia, olha só as imagens, olha, destruição em massa, água e invadindo as ruas né, de alguma cidade, da Bahia, olha só, olha só, o tanto de entulho aqui ó, vem, chega em, ó, chega na ponte ali ó, e para ali ó, e água né, um tempo de transbordar a ponte, olha só, vamos mais em mais aqui ó, olha só, são fortes chuvas né, que cartigam aí, essas cidades, já há mais de três dias aí ó, estrada completamente ó, transo congestionado, olha, Itabuna, destruição em massa, olha, imagem de Itabuna, olha só, são várias cidades, ó, floresta azul, ó, alagamento, rio transbordando, é, em casa submerso aí, isso em floresta azul, ó, só veio o telhado, e Itapitanga, destruição em massa, olha só, Itapitanga ó, rua tudo desalagada, Itororó, completamente ilhada, Camacã, água invadindo tudo, e vamos em frente ó, Itaju, Itaju, extremamente rio, transportando, carro submerso para o Brasil, aqui ó, as casas mencionadas, só vê os telhados galera, ó, telhado, carro submerso, ó, Dário Moreira, cidade Dário Moreira, no centro sul, Ilhéus, desmoronamento em massa, Itajuípe, também a cidade de Itajuípe, completamente alargada, e olha só, moradores completamente ilhados, muito alargamentos, olha só, Itabuna, rio que corta Itabuna, completamente alargado, olha só, a câmera municipal de Itabuna, completamente alargado, centro comercial de Itabuna, na Bahia galera, só lembrando que Itabuna é uma cidade bonita, são os prédios legais, olha só, mas completamente alargado, um rio que corta a cidade, transbordou, e acabou aí, ó, alargando tudo aí, ó, até o centro comercial, câmara de vereadores, e por aí vai, rios completamente alargado, na cidade, não só de Itabuna, mas como em 60 municípios, cidades, circunvizinhas, ruas e avenidas, completamente tomada pela água, a água invadiu bairros, né, residências, olha só, as imagens aí galera, ó, vai acompanhando as imagens, ó, gente tentando salvar algumas, uns pertences, né, que perdidos, né, sobre a água, a água já praticamente, né, tomadas, ruas completamente ilhadas, pessoal, nadando nessa água, né, uma água extremamente suja, né, barrenta, não é bom, tá, nadando para não pegar doenças, olha só, cidade completamente debaixo de água, são fortes ruas que cartilham o centro-sul da Bahia, olha só, muita água mesmo, muita água no centro-sul da Bahia, mais de 16 mil pessoas desabrigadas, 70 municípios em estado de emergência, veja só, o centro de Itabuna, completamente alargado, o rio transbordando, Itabuna, que é uma cidade que fica no centro-sul da Bahia, na cidade, né, uma cidade de mais ou menos uns, uns, uns 200 e, né, 220, né, por aí, e há mil habitantes, né, é, olha só, ruas completamente alargadas, veja só, vamos acompanhando, as imagens, extremamente ruas intransitáveis, olha só, galera, vamos acompanhando, ó, e essa é a situação do momento, só passa carro grande, e rascando ainda a vida, hein, rascando a vida, morador completamente ilhados, isolado, olha só, olha a situação dessa, dessa cidade, galera, os carros completamente submersos, as casas, água no telhado, essa é a situação de momento, ó, no sul da Bahia, galera, olha só, imagem de Itabuna, na Bahia, vamos prosseguindo aqui, ó, o rio transbordando, galera, muito entulho, é, através desses entulho aí, né, que entope as bocas de lobo, né, da cidade, acaba também, é, é, aumentando aí o fluxo de água, né, do transbordamento, né, olha, olha pra isso, galera, a água invade, um centro de distribuição de gás, galera, olha os botijões aí, ó, no meio da água, a água indo embora, galera, uma situação lamentável, centenas de botijões de gás perdido, galera, o pessoal ali, ó, se reúne, né, e consalvar alguns botijões, mas a maioria, com certeza, se embora na correnteza, olha só, olha só, galera, a casa, olha a casa, a água no telhado, essa, olha só, olha só o telhado dessa casa, galera, meu Deus do céu, impressionante, o rio, virou um, praticamente, um rio, São Francisco, só que aqui não é o rio São Francisco, São Francisco, mas virou praticamente, né, situação do momento, essa é, uma verdadeira situação de calamidade, cidades inteiras, o centro comercial de Ilhéus, completamente debaixo de água, olha só, loja Magazine Luiza, e por aí vai, outra loja, é debaixo de água, é o centro comercial de Itabuna, no sul da Bahia, completamente alargado, que loja é essa aqui, deixa eu ver se eu consigo, muitas lojas, aqui, completamente alargado, é, centro comercial de Itabuna, é, e vamos, com mais imagem aqui, ó, é a situação, caixa, meu Deus do céu, caixa econômica, pela cintura, pela cintura, de água, pela cintura, a água tomou de conta de tudo, galera, meu Deus do céu, incrível, lamentável, o que está acontecendo, no sul, da Bahia, olha só, cidade, de Ilhéus, completamente, baixo de água, rio, transbordou, e acabou, alargando, a cidade, inteira, destruição, mas, muita chuva, mas muita roja, só o rio, transbordando, essa é a situação, de momento, de extrema calamidade, no sul da Bahia, galera ali, tentando salvar um carro, aí, a sua própria vida, né, eles estão tentando, praticamente, amarrar ali, pelo jeito, parece que o carro, arrasta o carro, né, a água, né, galera ali, com água, praticamente, no pescoço, não, galera, estão, nadando ali, porque está fundo ali, né, olha só, amarrando o carro, está amarrando o carro ali, amarrando o carro, a conta no carro, e na árvore, para o carro não ir embora, é extremamente, lamentável, a situação, em que se encontra, alguma cidade, calamidade, no sul da Bahia, governador, já sobrevoou a área, bombeiros militares, estão trabalhando, no local, situação, de calamidade, calamidade, no sul da Bahia, olha só, essa situação do momento, ó, cidade de Itajuípe, completamente debaixo d'água, galera, o rio, transbordou, né, e está invadindo aí, ó, algumas ruas das cidades, também, informação também, da cidade, né, Itapitanga, também, está em situação de emergência, né, cidade, lá de Itapitanga, tem muitas casas submersas, né, muitos moradores, ilhados, né, isolados, aí a imagem aí, ó, de, essa é da, da cidade de Itajuípe, no sul da Bahia, vamos que vamos, é a situação, seguindo em frente, a situação do momento, vamos seguindo em frente aqui, aí, a imagem aí, de Terra Azul, da cidade de Terra Azul, no sul da Bahia, aí os bombeiros, né, trabalhando aí, a dica não, para tentar resgatar aí, né, pessoas, né, se o caso tiver aí, no meio da, dessa enxurrada toda, olha só, imagem, da cidade, Terra Azul, completamente, debaixo da água, é isso aí, essa é a situação do momento, galera, mais informações, né, a gente, mostra em primeira mão, olha só, essa é a imagem do momento, e eu vou ficando por aqui, e aí, e aí, Obrigado.